Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, minha gente, que situação, né? Nós demos esse caso com exclusividade no programa agora. A Patrícia de Paula foi até o local, conversou com a criança, com a família ali, né? Que tava tentando denunciar, mas ninguém estava dando voz. Ninguém estava dando voz. Programa agora, com toda a sua produção, foi até o local, conseguiu fazer a matéria. Só que aí, meu povo, esse caboclo aqui que a gente não pode mostrar. Enche a tela aí, Giseu. Enche a tela, tira o Luiz do ar aqui. Enche a tela, esse caboclo aí... Pilantra! Coloca lá e para na imagem do caboclo, Giseu. Pra mim, por favor, esse camarada aí não tinha sido preso. Não tinha sido expedido, né? O cumprimento de mandado de prisão, né? Aí ele tava livre, leve e solto. Quem sabe aí fazendo outras vítimas também, né? Só que a justiça tarda, mas não falha. Se o homem, se a população, né? Na verdade, nem a população, se a polícia ou a justiça não conseguir, meu amigo, uma hora Deus ia pegar esse caboclo aí. Só que a justiça conseguiu, prenderam esse camarada, né? E eu fico aqui mordido porque eu estou vendo que ele tá com uma camisa que tá escrito fé. Meu amigo, você vai precisar da fé. Vai precisar da fé pra você não se tornar uma noivinha linda e maravilhosa dentro do presídio. Luiz, tu tá incentivando que os camaradas possam fazer alguma coisa? Não, eu não preciso disso não, meu amigo. Nem preciso disso, né? Eu só estou falando o que acontece. Porque estupro é um crime tão cruel que nem a bandidagem perdoa. Nem a bandidagem perdoa. Pelo amor de Deus. Tá certo? Então, meu amigo, eu espero também que a esposa dele, que era praticamente a cafetina dele ali, né? Possa também ser presa. Vamos acordar? Vamos acordar? Ela estava sendo cúmplice. Ela estava sendo cúmplice desse crime, né? E eu espero que a justiça, né, possa ajudar também nesse caso. Possa ajudar nesse caso. Tá certo? E eu espero que a família possa se reerguer, minha gente. Porque é um caso muito cruel. Não traumatiza só a criança. Traumatiza o pai que pode pensar, eu sou um pai miserável. Como é que isto estava diante dos meus olhos e eu não conseguia ver? Né? A mãe também. Que mãe ruim que eu sou. Eu liberava minha filha pra ir até a casa desse monstro. Sabe? Então é a família toda que fica ali, atormentada com esses pensamentos e com esse tipo de situação. Mas eu creio que Deus vai abençoar essa família. Com certeza vai se reerguer. E a criança também vai conseguir seguir a vida. Tá certo? E olha só, minha gente. Deixa eu respirar aqui um pouquinho. A TV em Tempo está investindo pra melhorar ainda mais esse sinal aí na sua casa. Então, se você conhece alguém que está com problemas pra sintonizar a TV, dá uma olhadinha nesse VT com o Pequeno Príncipe. A TV em Tempo está investindo na melhoria da qualidade de sua transmissão. Durante esse período, se sua TV digital fica sem o sinal da TV em Tempo, SBT Amazonas, sintonize novamente. Vá na opção de configurações ou setup do controle remoto da sua TV. Vá na opção sintonia ou busca de canais. Pesquisa automática. Só leva dois minutinhos. Pronto. É só isso. O sinal da sua TV está de volta. TV em Tempo, SBT Amazonas. Programação para toda a família. Então, você viu como é fácil? É muito fácil sintonizar. Ajude o vizinho, a tia, a mãe. Traz toda a família pra ficar ligadinha na tela da TV em Tempo, SBT Amazonas. É, meu povo. Tá com sono, Daniel Barbosa? Tá bocejando por quê? Meu Deus. Tá bocejando por quê? Tá com sono, né? Vigia, varão. Trabalhava. Meu Deus. Pra cá, Vax. Pra cá, Vax. Deixa o Daniel Barbosa aí. Porque era tu que ia votar aqui. Era tu que ia votar. Era tu que ia votar aqui. Tu sabe disso, né? Aí, tô cansado. Que nada, rapaz. Polícia cumpre mandado de prisão contra homens acusados de tentativa de homicídio lá em Parintins, a terra Tupinambarana. Quem vai fazer essa reportagem, quem trouxe esses detalhes aí, é o Rony Belchior, que estava aqui em treinamento. Joga pra ele. Olá, Luiz. Olá a todos. Olha, a Polícia Civil de Parintins cumpriu dois mandados de prisão preventiva. Um contra Kaique Freitas e outro contra Edilson da Silva. Segundo a polícia, os dois são acusados de tentativa de homicídio contra Renato Moutinho das Chagas. Fato ocorrido há aproximadamente um mês em uma rua central aqui da cidade de Parintins. Os acusados teriam espancado a vítima e desferido golpes de terçado na mesma. O delegado Adilson Cunha explica que a razão do incidente teria sido motivado por uma briga, por ponto de vigilância. Isso mesmo, já que os três envolvidos pertencem a cooperativas de vigilantes comunitários que prestam serviço particular nas ruas de Parintins. Meado do mês passado, houve ocorrência de que dois de um dos grupos tentou contra a vida dos outros dois que faziam no momento aquela guarda na rua Paraíba, aqui no município de Parintins. Foi feito o disparo de arma de fogo, onde um veio a ser alvejado de raspão e da mesma forma o outro entrou, pegou uma faca dentro do açougue e até entrou contra a vida também de um outro participante do grupo. O que acontece? Nós vamos verificar toda a situação. Foi feito o pedido de prisão preventiva pela doutora Alessandra Trigueiro. A justiça acatou esse pedido e agora foi cumprido. Os dois agora vão ser encaminhados para o exame de corpo de delito e ficaram à disposição da justiça. Os grupos que não estão atuando corretamente podem ser até vindo a caracterizar o início de uma milícia aqui na nossa cidade. Então isso vai ser verificado com calma para que a gente evite novamente uma ocorrência desse tipo. Conforme destacou o delegado Adilson Cunha, as prisões também acontecem para que possa ser investigada a possível formação de cartel no serviço de vigilância comunitária. Volto com você no estúdio. Valeu, Rony Belchior! Grande abraço para o povo de Parintins que nos assiste diariamente. E olha só, isso tem que acontecer, minha gente, para evitar... tem que agir com prevenção, para evitar qualquer tipo de situação pior. Né? Tá certo? E olha só, minha gente, eu vou para o intervalo aí rapidinho, não sai daí não. Vou para o break.